Foi difícil dar um título para esse segundo ciclo que a gente vai começar agora Porque esse segundo ciclo a gente vai entrar numa... A gente saiu de uma parte onde a gente falou, a Paula falou sobre estatística descritiva, testes de hipóteses, etc E agora a gente vai entrar numa área em que as máquinas vão fazer o processo um pouco diferente Não sei se eu chamaria de diferentes, mas são áreas como, por exemplo, aprendizagem de máquinas E outras coisas que eu vou mostrar aqui E na verdade vocês vão perceber, e isso vai ser o tema da aula de hoje A importância do que vocês viram no primeiro ciclo para vocês entenderem esse segundo ciclo Então, para a gente começar entendendo o que eu vou mostrar aqui para vocês Eu resolvi mostrar um caso prático E esse caso prático, ele vai envolver o chat CPT Não só porque ele está na moda Não só porque todo mundo quer usar ele, todo mundo está falando dele Mas porque ele vem bem ao caso Ele é um excelente exemplo para o que eu estou querendo discutir na aula de hoje Fica muito escuro, assim Oi? É que eles fizeram Ah, tem? Ah, tem É horizontal e vertical, eu acho Você tem um Aquele lá do fundo só E tirar essa do meio Tem um jeito Isso, boa É uma combinação É um sistema combinatório Tá, então Eu peguei um livro antigo, clássico De um médico chamado Richard Cabot Ele escreveu um livro chamado Casey Teaching em Medicine E o que ele usou nesse livro? Uma prática que é muito usada por médicos Tá certo? Que é apresentar casos Você apresenta um caso clínico Todos os sintomas, etc E Daí Você procura saber Qual é o diagnóstico Qual é o raciocínio Que o médico desenvolveu em cima disso Inclusive esse livro é interessante Porque ele tem uma página com o caso E outra página em branco Para o cara ir fazendo as anotações E atenção Então eu peguei o primeiro caso aqui Tá certo? Eu queria até testar para ver se vocês Conseguem resolver o caso, né? Mas como temos poucos Médicos nessa sala É Daí eu resolvi fazer o seguinte Eu peguei esse caso Tá certo? E eu apresentei esse caso Para o chat GPT Isso está documentado nesse link Se alguém quiser uma cópia Da minha conversa com o chat GPT Eu coloquei nesse link Tá? Mas Peraí Fui para o lugar errado Eu tenho ela aqui também Deixa eu ver se eu acho aqui Vocês estão vendo que eu ando conversando Bastante com o chat GPT, né? Patient diagnosis Não, não é isso Simbolic regression não é É esse aqui Ok, então essa aqui É a minha conversa Eu basicamente Copiei Eu simplesmente escrevi assim Você pode me dar um diagnóstico do seguinte caso E aí eu copiei o texto Do livro Do Cabo Certo? E aí o chat GPT Me deu Um diagnóstico Super detalhado Tá certo? Ele primeiro Ele disse o que ele O que ele acha que pode ser isso Né? E por que que ele acha Né? Então ele fala Olha A gente tem os seguintes sintomas Que são negativos De um sangramento gastrointestinal Tá certo? Ele recomenda Exames Exames Certo? Ele recomenda exames Tá? E ele tem uma conclusão Final Né? Ele está apresentando sintomas Que sugerem Que está tendo um sangramento gastrointestinal Normalmente por causa de uma cirrose Certo? E aí ele fala Que vão ser necessários Exames adicionais Para confirmação Tá? Eu submeti Essa Esse parecer Para dois médicos Que eu conheço Tá? Que trabalham comigo Né? Que colaboram comigo E eles disseram que O Toda Toda a linha de raciocínio E o diagnóstico final Estão Muito bons Tá? E aí Por que que eu trouxe esse caso De provocação? Certo? Porque Esse tipo de coisa Está atraindo muita atenção Hoje em dia Né? Todo mundo falando Tem gente falando que É O O sistema Ele O chat EPT Está passando Vários exames De advogado De medicina E realmente A gente tem um sistema Impressionante Tá certo? Eu não vou Entrar aqui Não é assunto Dessa aula Os detalhes De como ele faz isso Tá certo? Nem sei se nesse curso A gente vai detalhar isso Eu estou dando uma série De seminários Para o meu Grupo de pesquisas Né? Eu até Fiz a propaganda Aqui na sala Eu estou colocando Os vídeos no YouTube Quem tiver interesse Pode ir acompanhando E essa série de seminários Você entra mais especificamente Nesse domínio aí Mas por que Que eu trouxe Esse caso aqui Para vocês? Eu queria começar Debatendo A seguinte questão Porque essa vai ser Uma questão Que molda A linha Que a gente dá Nessa disciplina Né? E também Porque Nos faz Entender E decidir Para que direção O que a gente está querendo Construir em termos De futuro Da saúde É E Aprendizagem máquina Ou ciência de dados Tá certo? Aí eu pergunto Para vocês E agora eu quero Vê vocês É isso que a gente Está querendo Para o nosso futuro? Tudo bem? Quem aí pode Quem aí quer comentar? Estão todos assustados? Todo mundo já tinha visto O chat GPT Não é surpresa Para ninguém Né? Façam comentários O que vocês acham Disso que eu acabei De apresentar Isso É o futuro Não é o futuro Tem muitas falhas É só uma fachada Eu já ouvi Eu tenho ouvido Desde que eles lançaram O chat GPT Eu tenho escutado Vários Podcasts Porque eu quero ouvir As várias opiniões Da crítica Várias pessoas falando Já ouvi várias opiniões Né? Tem gente Que fala Ah, isso aqui É só um mix De Coisas Que já foram Escritas Eu não vou entrar Nesse detalhe Não é esse o detalhe Que eu quero Que vocês entrem Agora Porque realmente É uma tecnologia Muito avançada Que ainda está em debate Tá? O que eu queria De vocês é Nessa disciplina Na hora que a gente Está buscando Trabalhando com ciência De dados Tentando entender Como é que a gente Pode usar A gente quer chegar nisso? Eu acho que só Com ferramentas E A ferramenta São processos E No contexto Só dos A quatro Revolução Industrial Onde A quantidade De dados Estão aumentando Antes Não tínhamos Imagem médica Tão Facilmente Assim E agora Você está Gerando Muitas Imagens Médicas Que Quando Talvez Um Médico Vai Analisar Elas Ou Fazer Uma máquina Que Seja capaz De Analisar Mais quantidades De imagens Com menor Tempo E Com maior Ciência É uma Ferramenta Mas É uma Ferramenta Tá Mas O que Que essa Ferramenta Está trazendo De novo Para a gente Hoje Dar problemas Com É E Também Uma coisa Que vocês Podem Observar É Que Ela Está Resolvendo Praticamente Praticamente O problema De uma Ponta Até a Outra Ponta Entre Aspas Tá Claro Quando Eu falo De uma Ponta Outra Ponta Até Outra Ponta Ela Ela Não Me Mostrou Nada No caminho Não Me Perguntou Nada Que Saber De nada Certo E Aí Quem Mais Quer Falar Essa A A A Gente Consegue Saber O Que Levou Ele Se A Conclusão Estiver Errada Por Exemplo O Que Fez Ele Chegar A Conclusão Errada Tá Certo Ou Quais São Os Parâmetros Que Chegaram A Essa Conclusão Tá Bom Então Eu acho Que A Ainda Eu vou Botar Vocês Para Trabalhar Mais Para Vocês Saírem Desse Negócio De Ficarem Muito Quietos Tá Certo A Gente Vai Começar Dessa Questão Se É Isso Que A 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 Esse é Um Tema Provocador Na Verdade E Para Vocês Começarem Nessa Brincadeira Vocês Vão Fazer Um Papel De Chat E Repeter Agora Então Para Fazer Isso Vocês Vão Jogar Um Jogo Chamado Zoom De Pena Tá É Um Jogo Mesmo Certo E Para Jogar Esse Jogo Vocês Vão Entrar Nesse Endereço Aqui Vocês Estão Vendo No Quadro Tá Certo Pode Ser No Celular De Vocês Tá Pode Ser No Celular De Vocês Eu Testei No Celular Não É A Melhor Coisa Do Muito Mas Funciona Tá Certo Bom O Eu Quero Chamar A 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 Também É Parte De Uma Pesquisa Cujos Resultados Depois Eu Vou Mostrar Para Vocês Uma Pesquisa Científica Por Isso Que Vocês Estão Principalmente Para Quem Está Fazendo O Curso Lá Do Mimic Existe Existe Uma Questão Ética Que Eu Preciso Pedir Autorização De Vocês Para Coletar Dados Certo Aí Vocês Podem Dizer Assim Ah Mas E Se Eu Não Quiser Que Os Meus Dados Sejam Coletados Já Que Você Está Fazendo Isso Durante Uma Aula Basta Você Dizer Que Você Não Quer O Sistema Vai Funcionar Igual Zinho É Tudo Anônimo Então Eu Termo De Consentimento Certo É Um Registro Que Tem Que Ficar Lá Mas Ele Cria Um Ícone Que Desassocia Ou Quando Eu For Analisar Os Dados Não Tem Associação Com Nome De Vocês Essa Tarefa Também Não Vai Ter Nota Não Vai Ter Nada De Cumprimento Então Ninguém É Obrigado A Fazer Tá Certo Se Você Concordar Tem Um Termo Aí Se Diferência Na Jogar O Jogo A Única Diferença É Que Os Dados De Que Colocar Não Não Vão Ser Coletados Para Pesquisa Só Isso Você Vai Jogar Normal Igual Os Outros Tá Certo É Única Diferença Então Aí Se Vocês Entrarem Nesse Endereço Vai Aparecer Um Termo Que Vocês Têm Que Dar Uma Olhada Dar Uma Lida Nele E Colocar O E-mail Se Você Mesmo Assim Quiser Colocar Um Nome Fictício Para mim Não Faz A Menor Diferença Tá O E-mail E O Nome Podem Ser Fictícios O E-mail Inclusive Só Vai Ser Usado Se No Futuro A Gente For Usar O Sistema De Novo Para Você Ter O Registro Que Você Já Fez Certo Bom Então A Ideia É A Seguinte É Jogo Tá Certo Que É Zumbi Venom Tá E Vocês Vão Responder A Perguntas Tá Certo Tá Então Eu Acho Que O Jogo É Meio Auto Explicativo Tá Deixa Eu Tô Pensando Em Entrar Talvez De Uma Versão Não Vou Dar Uma Pausa Aqui Talvez Não Deixa Eu Ver Esse Aqui Se Eu Deixa Eu Dar Uma Pausa Aqui Então Eu Entrei Numa Versão Um Pouco Diferente Da Que Vocês Estão É Levemente Diferente Tá Certo A Versão Que Vocês Estão Ela Vai Primeiro Procurar Saber Se Vocês Sabem Alguma Coisa Sobre Animais Pessoinhas Tá Então Ele Vai Perguntar Se Você Sabe Por exemplo Quais São os Sintomas No Caso De Uma Ter Sido Picado Por Uma Aranha Marrom Ou Por Uma Jararaca Ou Por Uma Castavel Primeiro Primeiro Ele Vai Fazer Essas Perguntas Aí Depois Você Vai Entrar Num Jogo Tá Certo E Aí Eu Vou Pedir Para Vocês Fazerem O Seguinte Nesse Jogo Tá Isso É Muito Importante Certo Muito Importante Vocês Vão Jogar Ele Mas Vocês Não Vão Anotar Nada No Papel É Tudo Na Rede Neural De Vocês Tá Certo É Tudo Assim Você Não Vai Anotar Nada Você Vai Prestar Atenção É Muito Importante Você Preste Atenção Por Exemplo Certo A Gente Então Viu Aqui O Seguinte Eu Pedi Para Vocês Jogarem O Jogo E Aprenderem Os Sintomas Tá Certo Desconsiderando Quer Desconsiderando Não Sem Ficar Fazendo Registro No Papel É Do Que Vocês Foram Aprendendo Com o Caso Tá Certo E Eu Chamei Essa Situação De Aprender A Fazer Sem Um Modelo Daqui a Pouco A gente Vai Discutir Se Tem Ou Se Não Tem Um Modelo Tá Agora A gente Vai Para O Segundo Desafio Tá Mas Quem Não Terminou O Primeiro Dá Só Uma Pausa Mas Continua O Segundo Desafio É Que A gente Vai Usar Um Modelo Tá O Que Que É Um Modelo Modelo É Uma Palavra Bem Genérica Tá Certo A Gente Pode Imaginar Por Exemplo Que Newton Ao Olhar A Famosa Maçã Caindo Etc Ele Construiu Um Modelo Que É Um Modelo A Lei Da Gravitação Universal Que Ele Descreve Como Duas Massas Se Atraem De Acordo Com As Próprias Massas E A Distância Entre Elas Então Ele Construiu Um Modelo E A partir Desse Modelo O que A gente Consegue Fazer Com Esse Modelo Quem Consegue Me Consegue Na Na Hora Que Newton Fez O Modelo Ele Usou Matemática Para Fazer Isso O que A gente Consegue Fazer Com Esse Modelo Consegue Replicar Em cenários diferentes Consegue Consegue Replicar Em cenários Diferentes Né Mas A gente Consegue Fazer Coisas Práticas Concorda Por exemplo Se eu pegar Dois Corpos Né Que pode ser Um planeta E um Foguete Eu consigo Saber Qual é O peso Que esse Foguete Vai ter Naquele Planeta Concorda Né Eu consigo Por exemplo Fazer uma Estimativa Da órbita De um Corpo Né Usando Essa Lei Eu consigo Estimar Qual Impulso Que eu Vou Precisar Dar No Foguete Para ele Conseguir Sair Da Atmosfera Da Terra Certo Claro Eu vou Precisar De outras Variáveis Né Em alguns Desses casos Como no Caso Da Saída Atmosfera Preciso Saber A resistência Do ar Outras Coisas Mas Essa Lei Ela vai Estar Dentro Do Conjunto Do Arcabouço De Coisas Que eu Vou Usar Para Isso Certo Então Agora Vamos Testar Um Segundo Caso Como Modelo Esse Segundo Eu Quero Que Vocês Façam Mais Rápido Para A gente Ter Mais Tempo De Discutir Tá Certo É Vocês Receberam Aí Uma Planilha Tá Certo E Esse É O Segundo Caso Que O Zumb Health Esse Não É Mais Venom Esse Aí Vocês Vão Vocês Estão Vendo Sintomas Uma Coluna Achados Na Verdade A Palavra Achados É Um Pouco Mais Abrangente Porque Pode Ter Resultado De Exame Outras Coisas Achados E Qual É O Diagnóstico Certo O Que Eu Quero Que Vocês Façam Nesse Quadro De Baixo Tá Vocês Vão Preencher O Quadro De Baixo Vocês Vão Fazer Um Modelo Ah André Como É Que Você Quer Esse Modelo Não Me Interessa Você Vai Fazer O Que Você Quiser Qual É A Regra A Regra Que Daqui A Pouco Eu Vou Desafiar Vocês A Certo Não Pode Olhar A Tabela Todo Mundo Entendeu Vai Tapar A Tabela E Vai Ter Que Me Responder Só Olhando O Modelo Pode Ser Qualquer Um Pode Ser Escrito Pode Ser Desenhado Pode Ser O que Vocês Quiserem Vocês Vão Fazer Esse Modelo Esse é Uma Atividade Para Entregar Coloca O Nome RA Tá Certo Essa Não Faz Parte Da Pesquisa É Só Atividade Sala Mesmo Coloca O Nome RA E Preenche Nessa Folha Para Vocês Me Entregarem No Final Da A aula Tá Certo Oi Então Eu Tenho Essa Tabela Aqui Nessa Tabela Tem Achados Concorda Então Entreguei Para Vocês Essa Tabela Com Achados E Um Diagnóstico Final Para Cada Um Por Exemplo Primeiro Caso Foi Uma Das Coisas Que Se Viu É Que O Zumbi Estava Tendo Uma Paralisia E Que Tinha Uma Língua Amarela E Aí Foi Diagnosticado Infecção Bacteriana E Assim Por Diante Certo Aí Agora Você Vai Lutar O Modelo Do Seu Jeito E Daqui A Pouco Eu Vou Fazer Um Perguntas Para Ver Se Se O Modelo Funcion Primeiro Caso Sem O Modelo Não Foi Isso E Fez Bom Nesse Primeiro Caso Sem Modelo Quantos Pontos Falem Aí Números Quantos Pontos 170 60 Quem Você Fez 160 180 180 Que Mais 160 140 140 140 A Paula Jogou Várias Vezes Já Esse jogo Não Lembra Ó Eu não sei Quanto eu faria Também Não Deixa eu Perguntar Para vocês O seguinte Como é Teu nome É José Fez 180 José Fez Em dupla Então Foram Duas redes Neurais Trabalhando Em conjunto José É Você Saberia Explicar Para o Pessoal Por exemplo Como Deduzir Uma Picada De escorpião Ela Nunca Parecia Assim Para vocês A gente Foi Fazendo Pegando Keywords Não Parecia Feio E Não Tinha Dor É Se Tinha Olhos Caídos Era Cascavel Se Tivesse Necrosando Bastante Necrosado Ia ser Aranha Por exemplo Marrom Você Acha Que Você Conseguiria Construir Esse Modelo Que Você Fez Agora Foi Ficando Na sua Mente Mas Você Talvez Conseguisse Olhar Novos Casos E Resolver Agora Vamos Testar O que A gente Fez Com Modelo Certo Então Com Modelo Eu Vou Fazer Umas Perguntas Agora Vocês Têm Que Bota Um Papel Um Caderno Para Fechar A Tabela Não Pode Traparsear Sem Traparse Você Só Pode Olhar O Modelo Sem Traparsear Posso Confiar Em Vocês Tá Então Vamos Lá Vamos Testar Os Modelos Atenção Não Olhe A Tabela Só No Seu Modelo Suponha Que Apareceu Um Zumbi Para Ser Diagnosticado Que Está Com Uma Língua Amarela O que Você Acha Que Ele Tem É Infecção Bacteriana Com Certeza Não Pode Ser Bite Pode Ser Bite Deft Também Se Eu Der Um Segundo Sintoma Trembling Finger Que É De 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 Aí Dá Para Concluir Que É Bite Desce Quem Falou Infecção Bacteriana Está Com Modelo De Feito Pode Tem Um Dois Ou Três Com Só Você Ia Ficar Na Dúvida Certo Um Dois Você Consegue Matar Notem É Muito Importante Vocês Entenderem O Seguinte Gente No Mundo Real A Gente Tem Pouquíssimos Casos Concordam É Como Se Eu Estivesse Considerando Que Esse É Todo O Universo De Conhecimento Disponível Tá Então A Gente Está Julgando Em Cima Desses Casos Aí Não Quer Dizer Que A Verdade Absoluta Mas Em Cima Desses Casos Seria Bice Déficit Tá Língua Amarela Paralisia Paralisia Agora Infecção Bacterial Por causa Da paralisia Certo Só Paralisia Já Seria Infecção Né Olha Já Tá Conseguindo Fazer Um Modelo Mínimo Dedo Devia Tremendo Vamos ver Que é bom Agora Vamos lá Só isso Seria Bite Death Bite Death Isso é Suficiente Todo mundo Conseguiu Capturar Isso No Modelo Chess Pain E não Se envolveu Em Nenhuma Briga O que Vocês Acham Pode ser Bacterial Ou Viral Infection Tá Certo Agora Se ele tiver Um histórico Eu posso Olhar O histórico E eu Disse Que Teve Ele Já Teve No Passado Uma Bacterial Infection Então É Viral Infection No Histórico Se ele Teve Uma Infecção Viral Ele Não Pode ter De novo Não Se ele Já Teve Uma Infecção Bacteriana Ele Estaria Digamos Assim Ele Pode ter Outro Agora Se ele Tivesse Tido Uma Viral Ele Poderia Ter De novo Não Ele Pode ter Adquirido Imunidade Para Infecção Bacteriana Imunidade Na verdade Imunidade Você pode Adquirir Na verdade Imunidade Você pode Na verdade É que Na tabela Tem o Histórico Quando ele Tem histórico De infecção Bacteriana Geralmente A próxima É viral É o que Tem É que Tem Na tabela Se ele Tivesse Considerando A tabela Tá certo Agora O que você Está questionando É se a gente Pode adquirir Imunidade De infecção Bacteriana É que Eu não Estou Com a tabela Aí eu Entendi A regra Se ele Teve A infecção Bacteriana Ok Ele pode Ter de novo São as combinações E as conclusões É É É É É Você pode Ter um Dois Três Sintomas E a conclusão Do diagnóstico É Aí Na verdade São findings Aí Um Finding É O histórico Né Bom Agora Eu vou Comparar o que vocês fizeram Novamente Eu vou lá e converso Com o chat de EPT Tá certo E agora Vocês vão ver Uma coisa curiosa Aqui Eu cheguei Pro chat de EPT Olha que legal Aí eu Falei Olha Eu vou te mostrar Uma tabela Sobre doenças E zumbis Certo E ele é um pouco Ansioso Eu percebi Porque Eu ia continuar Eu dei um enter E ele já Olha Me manda a tabela Não estou vendo a tabela Calma Devagar Aí eu mandei A tabela Em CSV Eu falei pra ele Que é uma tabela em CSV Mandei em CSV A tabela Tá E ele interpretou A tabela Inclusive Ele deduziu O que que é cada coisa Ele deduziu Por exemplo Que tem uma coluna Que é pra dizer Que se tem Histórico De infecção bacteriana Ele deduziu Que true Que T é true E F é false É bom negócio Ele deduziu Tudo pra mim Tá Aí eu perguntei pra ele Qual é O diagnóstico Pra elotombem paralisia Que vocês fizeram agora Tá certo E ele Acertou Tá Ele Concluiu Que é um bacterial infection Certo Ele acertou Aí Eu pedi o diagnóstico Pra trembling finger E aí ele me falou Não Eu não posso tirar Esse diagnóstico Porque Tem três linhas Diferentes Que falam de trembling finger Mas na verdade Não tem Essas três linhas Que ele apontou aí Não é que não tem três Essas três linhas Que ele apontou aí Não falam de Verdadeiro Pra trembling finger Então Apesar de ele ter Interpretado Toda a tabela Corretamente Na hora de tirar Uma conclusão Ele estava Interpretando Corretamente Certo Perceberam aí Então Eu falei pra ele Olha Chat Você está olhando A coluna errada Certo É Nas linhas Um e cinco Que você apontou Trembling finger Está como falso Aí ele pediu desculpa E reconheceu o erro dele E imediatamente Corrigiu a resposta Tá E Falou que é Bacteria Tá vendo E aí Eu perguntei pra Yellow Tongue E ele É Diz que só com Yellow Tongue Dá pra ser Bacteria Infection Mas acho que não dá Só com Yellow Tongue Não dá Dá pra ser duas coisas Né Bom Por que que eu fiz Esse Essa demonstração De chat EPT Porque Vamos lá Qual é a diferença Entre o que ele fez E o que vocês fizeram Então Quais são as limitações E o que que a gente está fazendo aqui Bom Quando a gente lida com saúde A gente está falando E esse Tem uma apresentação Muito interessante De um curso do MIT Quando a gente fala de saúde A gente está lidando Com decisões de vida ou morte Essa é uma diferença Em relação a muitos sistemas Não todos Tem outros sistemas Também que lidam com vida ou morte Sei lá Carros autônomos Também Lidam com vida ou morte Às vezes Porque se ele Tomar uma decisão errada Ela pode matar Mas tem muitos sistemas Que não Tem que ser a recomendação Se eu recomender Um negócio Que o cara não gosta Ninguém vai morrer Está certo Então Aqui não São decisões de vida ou morte Certo Então Os nossos algoritmos Tem que ser robustos Eles chamam a atenção Para uma coisa Que é interessante Eles tem que ser Justos Certo Então aqui Ele Ele traz Uma questão importante Que está sendo Muito chamada a atenção Do ponto de vista Do chat GPT Que é a questão Por exemplo De Como é que eu sei Que ele não vai ter viés Preconceito Como é que eu sei Que ele vai tratar Igualitariamente Todos os casos Das pessoas Tem uma outra coisa Interessante Aí E isso Eu Fui um comentário Nesse podcast Onde foi feito Uma entrevista Com o Max Tagmark Ele é um O cara Desenvolve 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 Muito interessantes Na área De machine learning E física Inclusive Uma área Que se chama Regressão simbólica Ele tenta Fazer com que As máquinas Consigam Encontrar equações Mas quando a gente A gente fala De regressão simbólica Diferente de regressão Linear Porque pode ser Qualquer equação Não é só Linear Qualquer uma Para descrever Fenômenos da física E eles estão Bem avançados Nessa área Já pegaram N Equações Baseadas Só nos dados E ele fala Uma coisa interessante Quando ele começa A discutir O que nós queremos Do machine learning E ele citou Um exemplo Muito interessante Ele disse Newton Era uma rede neural Não é? O cérebro de Newton Era uma rede neural E em um certo momento Ele entendeu A gravitação Certo? Só que Se isso ficasse Só na cabeça Do Newton O que que Se faria com isso? Certo? Então Na hora que Newton Transformou isso Numa linguagem Num modelo As pessoas Puderam entender O que Newton Estava pensando O modelo É simples Se tornou Reprodutível Verificável E ele usou Uma linguagem Poderosíssima Que é a matelante Que consegue Sintetizar isso De uma forma Que é muito mais fácil De interpretar Do que A rede neural Que está na cabeça Do Newton E usando Tem que começar A prestar atenção Porque a gente Tem que pensar Que quando a gente Fala de Aprendizagem de máquina Será que a gente Sempre quer resolver O problema De uma ponta Até a outra? Certo? Então Por que Introduzir modelos Para humanos E aí Entra a história Dos modelos Para humanos Está certo? Porque os modelos São verificáveis E podem ser Corrigidos Vocês perceberam Por exemplo Que nesse processo Que o chat Repete Ele cometeu Alguns erros Está certo? A grande questão É que eu até Falei para ele Olha Isso está errado E ele se corrigiu Mas eu não sei Por que ele cometeu Aquele erro Até porque ele me Explicou a tabela Direitinho Então não tem A menor ideia Porque em algum Momento ele errou Certo? E eu não sei Se ele vai cometer Esse erro de novo Porque eu não sei Como O que foi Que ele aprendeu Com o meu feedback Tá? Os modelos Para humanos Eles tem que ser Compreensíveis A gente na próxima aula Vai enfatizar muito isso Ele tem que Entrar Está na nossa mão Por que? Porque a gente pode Aprender com eles Então notem Eu não estou falando Só de máquinas Resolvendo problemas Tá? Porque isso é Um pequeno percentual Do que as máquinas Podem fazer A gente pode Aprender com elas Tá? A gente pode Incorporar Na nossa rotina E eu vou mostrar Que fazer isso É mais difícil Do que parece Tá? Ah O chat PT Faz tudo Isso é uma coisa Incorporar isso Na rotina Do mundo real É uma outra coisa Tá certo? Você consegue Facilmente Reproduzir Os modelos Feitos para humanos A custos baixos São fáceis De adaptar E incorporar E permitem Que a gente Debata Então eu vi Muita gente Aqui Na hora que estava Construindo o modelo O que vocês conseguiram fazer? Conversar com o vizinho Debater Alguns conseguiram Fazer verificações Saíram fazendo Risquinho Na tabela E eu sabia Que muita gente Ia fazer risquinho Na tabela Para ver se o modelo Estava batendo Todo certinho Não é? E você consegue Inclusive Debater com a pessoa Do lado Ah, meu modelo Putz Teve esse negócio Aqui que eu me descuidei Eu não verifiquei isso A gente tem uma coisa Que eu consigo mostrar Explicar E discutir Certo? Isso leva a uma questão Muito importante Tem esse livro Eu vou botar Esses slides disponíveis Está nas referências É um livro Que eu Recomendo E é uma das coisas Que está cada vez mais Se debatendo Que é Aprendizagem Máquina Interpretável O que quer dizer isso? Quer dizer que A gente Precisa Entender Tá? Isso parece Uma frescura Isso parece Uma coisa Relegada Só para Áreas Muito críticas Como a da saúde Mas Não é Verdade Está tendo um debate Muito grande Muito sério E eu acho que Essa disciplina É um lugar Para a gente fazer Esse debate Tá certo? E o que a gente Quer fazer com as máquinas? Inclusive Tem um manifesto Que alguns devem ter visto Sobre Parar Experimentos Com a Big AI E outras coisas Mais O que que é Big AI O que que está envolvido Mas uma discussão Que eu acho Que é muito importante É que Se a gente Tira o mando Do processo Tira completamente O mando Do processo Não estou dizendo Que isso é possível Mas se a gente Imagina o futuro Que a gente está Tirando o mando Do processo O que que a gente Está construindo Na verdade Porque é como Se a gente Estivesse dando Para as máquinas Um espaço completo De resolver O problema De uma ponta Até a outra É esse É esse o futuro Que a gente Quer modelar Porque o futuro Que vai acontecer É aquele Que a gente Vai construir Então é muito Importante A gente Refletir O que a gente Quer desenvolver Só que Se eu estou falando De modelos O que que são Os modelos Que a gente Entende Quer dizer Então que agora A gente vai Fazer as máquinas Construírem Equações O que que vocês Acham Que seriam Os modelos Que a gente Entende Você entender Como a máquina Está tomando Tal decisão E como é Que eu entendo Como a máquina Está tomando Tal decisão Hã? Modelos lógicos Modelos lógicos É uma palavra Bem grande Faz sentido Lógica Seria um Ramo Ali Da Amplica Por uma Pensando Em equação Consegue ver O peso De cada Feature Que tem ali O peso De cada Feature Sim A gente vai Chegar nesse Peso De cada Feature Fala Primeiro Eu preciso ensinar Para ela Primeiro Eu preciso ensinar Tem uma parte Que eu não estou mostrando Aqui Vou falar um pouco mais Mas eu peço Que vocês assistam Os vídeos Que eu falo De aprendizagem De máquina Treinamento Vou trazer essas coisas Mas você tem razão A gente tem que ensinar Para ela Mas uma vez Que eu ensinei Para a máquina Como é que Eu consigo entender O que ela está fazendo Então uma das coisas Que Vocês acham Que o que vocês Acabaram de fazer Com o zumbi É um modelo Que uma máquina Poderia construir Vocês acham Que sim Bom Para vocês Para a gente Discutir isso Primeiro a gente Tem que entender Um debate Também Que está aí Que é o que a gente Chama de Theory Driven Versus Data Driven Alguém sabe Dizer essa diferença Esse debate Na verdade Ele começa Com o seguinte Imagina que eu tenho Essa caixa Que tem alguns interruptores E tem umas luzes Certo E eu quero saber Que interruptor Liga que luz O que vocês acham Que eu deveria fazer Eu poderia Ligar o primeiro interruptor Ver a luz Que ela liga Ligar o segundo interruptor Ver a luz Que ela liga Ligar o terceiro interruptor Tá certo E aí eu consigo concluir Que luz Cara interruptor Liga Se eu estiver imaginando Que é um circuito Extremamente simples Eu sei que não tem Eletrônica Só uns fios ligando Provavelmente eu já sei O que elas fazem Tá certo Se tiver outras coisas Lá dentro Pode ser bem mais difícil Né Eu teria que ver Se duas ao mesmo tempo Não dá outra combinação Eu teria que ver Se não tem um efeito De memória Se na primeira vez Ela liga na segunda Não dá não Eu teria que ver coisas assim Mas se eu tiver Imaginando só fios De ligar diretamente Seria suficiente isso Essa abordagem É uma abordagem De caixa preta Eu não abri a caixa Para saber o que tem lá dentro Tá A outra forma É eu desparafusar Abrir E olhar Certo Na hora que eu olho O que tem lá dentro Eu entendo Ah esse interruptor Tá ligado naquela lâmpada Ah tá bom Então quando eu ligar isso aqui Obviamente É aquela lâmpada Que vai ligar E assim por diante É Então tem um texto Muito interessante Que a referência Tá aí Eu recomendo que vocês leiam Que fala sobre modelagem estatística Que foi o que a gente acabou de ver Né No primeiro ciclo E Quando ele fala de modelagem estatística Ele Ele Tem uma discussão Interessante Sobre o que ele chama De theory driven E data driven Né Então O data driven É Ele se baseia Simplesmente Em analisar os dados E sumarizar os dados Tá Então É Muitas vezes eu faço isso Sem entender o fenômeno por trás E a Paula chamou a atenção Do primeiro ciclo Do risco Que está envolvido Se você fizer só isso Certo Das Das falsas interpretações Dos vários problemas É por isso que É A gente sempre vai na direção Do theory driven Que significa o seguinte Não basta só saber Quais são os mecanismos Tá certo É importante que eu entenda O que está disparando Esses mecanismos Certo Mas se eu estou Se eu estou Querendo entender Então Significa que o que a gente Está fazendo aqui Em ciência de dados Não serve pra nada É melhor a gente estudar E O que a gente está fazendo Aqui então Terminou a aula Vamos pra casa Sai mais cedo Como é que é a melhor Se eu estou dizendo Pra vocês Que a gente tem que entender Os mecanismos por trás O que adianta Essas estatísticas Machine learning High to path Talvez existe uma maneira De juntar As coisas É O caminho é Você associar As duas coisas Tá certo Então Nessa Nessa caixa de luzes Muitas vezes Isso aí seria Data driven Eu estou só Coletando Os dados E aí eu Deduzo o comportamento A partir dos dados Às vezes É necessário Fazer isso Porque isso é mais rápido Porque eu não posso Abrir a caixa Porque Eu vou conseguir Abrir a caixa Mas isso Vai demorar Muitos anos Então Ou porque Analisar isso Vai me ajudar A abrir a caixa Da melhor forma Pra eu saber O que está lá dentro Ou o que eu tenho Que olhar dentro da caixa E o theory driven É essa ideia De que eu entendo Como uma coisa Funciona por dentro E aí vocês vão ver Artigos Por exemplo Que estão Começando a discutir Por exemplo Theory guided Data science Né Como é que foi o diagnóstico Da COVID Naquele pânico inicial Ninguém sabia ainda Os mecanismos De funcionamento Do vírus Né Ninguém sabia Estava acontecendo E no começo Foi data driven Certo Porque era necessário Isso aí está No lugar errado Então Tem um artigo Muito interessante Esse pessoal É Fez um trabalho Muito bom Que eles construíram Um aplicativo E o que eles fizeram Eles perguntavam Para as pessoas Quais eram os sintomas Que elas estavam sentindo Né E depois Se elas tinham sido Se diagnosticadas Ou não De COVID Tá E aí Eles fizeram É Uma Associação Entre sintomas Né E E a doença Tá E uma das grandes Descobertas Ó 2 milhões de participantes 2 milhões e 600 mil Então você vê a quantidade De pessoas E aí a gente entra Na Na Nos grandes números Né Que a Paula comentou Né A gente consegue E o que que se descobriu aí Uma coisa que não se sabia Certo Que o olfato A perda de olfato Paladar São sintomas Muito relevantes Para diagnosticar A COVID Isso foi descoberto A partir dos dados Ninguém sabia Por que Mas sabia Que isso acontecia E isso é muito importante Quem é na computação Tem mais dificuldade De entender Esse funcionamento Das coisas Começando nos dados Mas a medicina Historicamente Ela sempre foi assim Porque ela é uma ciência Muito mais complexa Do que a computação Na computação A gente desenvolveu tudo A partir do zero Então tudo que funciona Hoje na computação Foi a gente que fez Então a gente sabe explicar Então quando você Pega um aluno Desde o começo Primeiro semestre Você vai lá e ensina Como é que funciona Um computador Como é que é um algoritmo E você vai explicar Toda a história Praticamente Para o aluno De baixo para cima Sistema operacional Tudo a gente construiu A gente sabe explicar Na medicina é o contrário O pessoal Na saúde em geral Se defrontou Com um universo Extremamente complexo Muito complexo Eles não tinham Nem ferramentas Para entender tudo Só que eles começaram A entender Como funcionava isso Olhando os sintomas Então antes de saber Que existia Doença infecciosa Que era causada Por uma bactéria Ou por um vírus Os caras já começaram A entender Ah se uma pessoa Estiver perto da outra Vai contaminar Então eles começaram Toda a medicina A formação do médico Por muitos anos Era baseada Naquilo que eles conseguiam ver E aí Foi evoluindo E foi se descobrindo Mais coisas Mas até hoje Tem muita coisa Que a gente não sabe Então o que eles fizeram Aqui Isso é uma das coisas Que a gente vai trabalhar Bastante na próxima aula Eles fizeram um modelo De predição Certo? Um modelo Para predizer A chance De você ter Ou não Covid E eles usaram Deram pesos A cada um Dos sintomas Que você tem Tá certo? Como é que eles fizeram isso? Fizeram uma Regressão Quem já assistiu o vídeo Sabe do que eu estou falando Mas ainda dá tempo Que vocês assistirem Até a próxima aula Tá certo? Eles fizeram uma regressão E notem Isso é a história Do modelo A gente aprende Com o modelo Você olha o modelo E você consegue dizer Qual importante É a queda de olfato E o paladar Certo? Muito mais importante Do que a idade Por exemplo Você olha o modelo E você aprende com ele Você entende Além disso Esse modelo É muito fácil De implementar E isso vai ser usado Em uma regressão Logística Quem assistiu o vídeo Sabe que você vai Ter essa curva Para decidir Se tem ou se não tem Não é? Então É Esse modelo Ele nos deu As primeiras pistas Para por exemplo Ele guiou As pesquisas Por exemplo Vamos olhar O que está acontecendo Por exemplo No sistema nervoso Porque se o cara Está perdendo O olfato do paladar Deve ser alguma coisa No sistema nervoso Do cara Então eles começaram A fazer pesquisas E foram publicados Diversos artigos Mostrando depois Cada um dos efeitos Da covid E aí sim Por exemplo Aqui você está vendo As manifestações Neurológicas E começou a se entender Por que você Perdi o olfato Agora sim A teoria Explicando Por trás Mas esses sintomas É que nos conduziram A procurar Senão Ia ser uma busca No universo infinito Que é o corpo humano Para saber Até onde esse vírus vai Então aqui Vocês estão vendo Um data driven Levando a pesquisa Para o teoria driven Certo? Na próxima aula A gente vai falar Sobre scoring systems Já ouviram falar De scoring systems? Tem esses sistemas Que médicos usam E a gente vai ter Uma palestra De um médico O Eric Falando sobre isso Esses sistemas Uma grande parte deles São construídos A partir de regressões São modelos simples Construídos a partir De regressões Com dados massivos E são usados No dia a dia Por médicos Para tomadas De decisão Em várias áreas Tá? Eu venho consultando Vários Se eu uso scoring systems Se eu uso scoring systems Tudo que eu ouço Tem um sistema Como Esse aqui MdCalc Eles tem um celular E a maioria deles É ok Eu uso Pelo menos Esses daqui Aí me mostram Vários Então é uma coisa Que tem sido usada Aí o que a gente Tá vendo aqui? A gente tá vendo A gente tá usando Uma técnica Que é classificada Como aprendizagem De máquina Que é uma regressão Para construir um modelo Que eu posso explicar Para as pessoas Depois a gente Quando a gente fala Scoring systems A gente vai falar Sobre isso Tá certo? As pessoas vão entender O que você tá falando Tá? E Eu consigo aprender Com aquilo E eu consigo usar Aquilo no dia a dia Para tomar decisão Tá? Agora vamos falar De outro modelo Porque fica parecendo Que eu tenho que Só fazer conta E colocar Número Mas vocês não fizeram isso Nesse de vocês Né? Vocês fizeram o que? A grande maioria Aí Fez Uma árvore de decisão E eu nem precisei Falar esse nome Né? Por que não? Nós Somos Apaixonados Por árvores Ponto Talvez Porque nossos ancestrais Ouviam nas árvores Né? Vai saber A gente adora árvore Certo? Então a árvore É o modelo Do coração Certo? Mais até Do que esses indicadores Que tem um bocado De número Eu mesmo Quando vejo uma árvore Eu Dá uma palpitação Esse Na área É uma árvore Então Essa é uma árvore Os médicos Ou na área de saúde E aí eu posso dizer Em geral Se usa muito árvores Para estudar coisas Tá certo? Por exemplo Aí vocês estão vendo O que eles chamam De uma árvore De decisão Uma árvore De diagnóstico Desculpa Tá certo? É Para decidir Se o cara tem malária Se o cara não tem malária Aí você vai Vai vendo Né? Diversas Diversas decisões Para chegar a essa conclusão Tem N dessas árvores Quem é da área de saúde Tem alguém de saúde Que queira comentar Alguma árvore Que conheça Assim Ou que é apaixonado Que tem presas No quadro Assim Não? Não tem? Tá bom Na plantação Vai ter um vídeo Que eu vou recomendar Para vocês Mas esse vídeo Vai ser Opcional Para quem não quiser assistir Que a gente vai falar Sobre árvores De decisão Árvores de decisão São coisas Que as máquinas Conseguem Aprender Automaticamente Certo? Por exemplo Nesse nosso problema Lá A máquina Poderia Aprender Uma árvore De decisão Certo? Como vocês fizeram aí Certo? E a partir dos dados Dos sintomas Que você desce Por exemplo Se você dissesse assim Ah Tem blind finger Não tem Aí ela vai descer Na árvore Certo? Tongue color Yellow Aí ele diz assim Ah É uma bactéria Alinfética Então isso É o que a gente Chama de árvore De decisão Há um meio Computacional Automatizado Para vocês Construirem Essas árvores Eu tenho um vídeo Que eu explico Só como é que Ela é construída A técnica Para construir Essas árvores De decisão As máquinas Conseguem Construir Essas árvores Tá certo? Se a gente For comparar O desempenho Dessas árvores Comparado Com técnicas De redes neurais Hoje em dia Elas estão perdendo Eu não sei Se tem alguma área Que elas estejam Ganhando Que eu me lembro Eu não lembro mais Nenhuma Porque as redes neurais Estão batendo geral Mas Do ponto de vista Da interpretabilidade Do que você Aprende com elas Então vocês estão Vendo aí O Warrant Que é aquela ferramenta Eu tenho um vídeo Que eu mostro Como é que isso é feito Como é que ele aprendeu Uma árvore De decisão Eu ia mostrar Ao vivo Para vocês Mas Eu vou deixar Para outra ocasião Por causa do tempo Então Eu construí lá Um workflow Ele está disponível Está nesses Endereços aqui Está lá No nosso Datacet For Health Aqui está o workflow E aqui estão os dados Aqueles dados Que vocês viram Só que num formato Mais apropriado Para ser lido Para a aprendizagem De máquina E ele constrói Uma árvore de decisão E usando a árvore de decisão Ele consegue Fazer diagnóstico Como vocês fizeram Certo Qual a diferença Disso Para o que Por exemplo O chat GPT fez É que eu consigo Ver Eu consigo Validar Agora Se eu entregar Isso para vocês Se vocês olharem Na tabela Vocês conseguem Validar essa sabedoria Certo Consegue Não conseguem Checar lá De casa Não Tem esse caso aqui Alguém estava me falando O meu Não sei se foi o José Que falou O meu não pega Dois casos Foi isso Então Porque você consegue Ir lá E te camo Né Essas árvores Elas são construídas Aqui Por exemplo No zobiveno Né Elas são construídas Com algoritmos Que vão tentar Descobrir qual é a pergunta Que divide melhor Os grupos Né Por exemplo Dô na ferida Na ferida Sim não Aí eles Dividem em dois grupos Ferida Bem feia Sim não Aí dividem em dois grupos Aí eles vão fazer Essas divisões Até que chegue Um grupo Homogêneo Naquele Naquele sintoma E assim Ele vai construindo A água É um processo Desse jeito Tá E eles tentam garantir Não só Que eles conseguem Tomar As melhores Decisões Possíveis Como também Que esse algoritmo Seja Rápido Né Você não precisa Ficar andando Muito nessa água Tá É A gente está Conversando aqui Sobre essa história De modelos E tal Isso Tem Tem sido Feito esforços Pra se usar A aprendizagem Máquina Na Na saúde E não é de hoje Tá Então Tem uma Uma aula Muito interessante De abertura Desse curso Do MIT Que ele apresenta Ele fala Sobre o Mais Sim O Mais Sim É um sistema Muito antigo Década de 70 Tá E olha o que ele já fazia Dá uma olhada No que ele já fazia Ele era quase Um já de 70 Não Brincadeira Mas O jeito Ele botava assim I am ready Isso aqui Ele Aí o cara escrevia Isso This is a Então Aqui eu tenho Um paciente Que tem 26 anos E é masculino Eu quero escrever essa frase E o sistema já dizia O que eu consegui entender Que a idade é de 26 E que é masculino A gente está interpretando o texto Já Década de 70 5 dias atrás Ele teve sintomas No trato respiratório Qual o nome B John Então O que eu entendi O paciente é John E ele teve sintomas No trato respiratório Antes da admissão Ele teve uma láser Me diga qual foi a data Março de 79 Então ele vai E ele vai seguir nesse processo Até chegar no diagnóstico Tá E ele conseguia Aproximadamente Aproximadamente 69% dos casos Melhor Do que os experts Da época Tá Mas esse sistema Nunca chegou A fazer sucesso Por que não? Alguém imagina? Ele inclusive Conseguiu explicar A decisão dele Tá Por que que ele tomou Aquela decisão? Ele explicava Talvez Uma explicabilidade Talvez É que eu não sei Se isso aqui Não podia ser Uma explicabilidade Porque esse sistema Ele era baseado Em regras Tá Ele não era Machine Learning Do jeito Que a gente Considera hoje Ele era um sistema Especialista Os especialistas Sentavam E construíam As regras Então ele conseguia Depois mostrar Para você Quais foram as regras Que ele seguiu Para tirar a conclusão Certo? Mas pode ser Mas tem outras questões Aqui está O Ternest One Tá O Ternest One Foi um sistema Bem mais amplo Para diagnosticar Várias coisas Usando um modelo Probabilístico Mas seguindo A mesma lógica Eles reuniram É É 15 Pessoas Ano De trabalho Então Tenta imaginar Quanto foi investido Nesse sistema Certo? É Então O sistema Ele Você tinha Lá De sintomas E ele conseguiria Dizer Para você Quais eram As doenças Que esse Sistema Esse paciente Tinha Ele foi Construído Usando Redes Bayesianas Tá E era um sistema Que até se saia bem Nos resultados Tá Um sistema Desses Que ia ser Estourava A boca do balão Né Só que Também Nunca fez sucesso Tá E Na discussão Da aula Do Sontag Lá Que Ele Ele comenta Que Ele vê Dois Problemas Certo? Primeiro Que apesar Do sistema Ser bom Ninguém Olhou Como é Que isso Ia entrar Na rotina Do médico Né Então Será que o médico Precisava de um sistema Que ele ia entrar Lá manualmente Sintomas Para o sistema Tem muitos casos Que quando chega Ele já sabe O que está acontecendo Ele não precisa Desse sistema Para ajudar ele Vai dar muito trabalho De botar no sistema Para ver o que o sistema Vai falar Tá certo? É difícil De manter Você tinha que Continuar atualizando Esse sistema E é difícil Tá É difícil De generalizar Dava para usar A gente vai discutir Um pouco sobre isso Mais para frente Mas dava para usar Lá no contexto Onde ele foi criado Mas você mudava De cidade Às vezes Ou mudava de estado Ou mudava de país E já não era tão bom Certo? Então Isso é para mostrar Para vocês Que o problema A questão Não é tão simples Não é só Você chega lá E dizer Ah, eu vou fazer Um sistema Aqui Existe uma área Eu vou pular Essa parte aqui Depois eu vou Entrar em mais detalhes Mas Antigamente As decisões Diagnósticos Eles Eram baseados Em memórias coletivas O que eu chamo De memórias coletivas Basicamente Quem fazia Os diagnósticos Médicos E desde os tempos Antigos Lá o pajé Ou seja lá Quem for Ele ia aprendendo Com a experiência Individual E ia Fazendo outros Aprendizes Participarem Do processo E eles iam Aprendendo com isso É E até chegar A escrever Alguma coisa Né Mas A maior parte Do que se aprendia Era nessa Experiência Tá Então No século 20 Começou a se Trabalhar com A educação Flexineriana Onde foi Introduzido O conhecimento Científico Experiências Etc Etc A teoria Da coisa Certo Então os médicos Começaram a Estudar os mecanismos Das coisas Tá certo Só que A educação Flexineriana Era dividida Em duas partes Na primeira Existia essa parte Até hoje Ainda é assim Majoritariamente Nas escolas Nessa parte Científica E depois Ele tinha que fazer Uma prática Então basicamente Até hoje O médico Durante a faculdade E depois também Quando faz Residência Ele vai Trabalhar nessa Experiência coletiva Né O que vocês já devem ter ouvido falar Ele vai aprender na prática Mesmo quando chega lá no hospital E começa a ver os casos Né Então Na verdade Ele vai estudar Como é que funciona o coração Como é que funciona o rim Como é que o senhor queira lá Só que quando ele chega no hospital Ele vê lá O cara que chegava na maca Se tremendo E ele fica até tão lembrando Mas isso foi a aula de Tal Né Então aí É nesse momento Que a rede neural dele Agora vai ter que se preparar Pra interligar esses conhecimentos Foi o que vocês fizeram aqui Quando vocês Desenvolveram o primeiro caso Vocês usaram Essa técnica Né Vocês foram olhando Né Lá no zumbi E foram construindo Essa rede neural Qual é o problema Dessa rede neural Que vocês fizeram Que é o mesmo problema Que os médicos têm Como é que você Transmite isso Pra frente É pensando nisso Que foi criada A ideia Da medicina Baseada em evidências Que a gente vai falar Um pouquinho aqui Basicamente Hoje A gente tem Uma popularização De sistemas Que conseguem Digitalizar Por exemplo Prontuários eletrônicos A gente tem Artigos científicos Cada vez mais Os dados Estão sendo publicados Sobre as coisas Tá certo E aí Vem Uma das coisas Que Já foi falado Quando vocês viram É O problema Lá Que vocês estão Trabalhando no ciclo 1 Da meta análise Né São aqueles caras Que vão juntar Vários artigos E vão Fazer uma análise Em cima da análise Né E também Tem gente Que faz Os guidelines Né E além disso tudo Ainda entram As máquinas Agora Que estão aprendendo Coisas Tá certo Então Nesse cenário Onde a gente A gente tem Essa disponibilidade De dados De estatísticas Se cria A medicina Baseada em evidências Então a gente tem Então a gente tem Muito mais dados Muito mais fatos E Você tem Hoje Coisas que são Publicadas Para treinar os médicos Desse tipo Aqui Olha Se você tiver Dor No peito Ou no braço Esquerdo Então você tem Uma tabela Que a gente chama De light Que aumenta E diminui A chance Por exemplo De você ter um infarto Nesse caso Aqui ele está falando De infarto Então Existe uma probabilidade Quando o cara Chega no hospital Que a gente chama De probabilidade Preor Que é Já a probabilidade De ele estar Sentindo o dor No peito Chegar no hospital E aí eu vou Fazendo outras análises E a partir de elas Eu vou aumentando Ou diminuindo A chance Do cara ter infarto Né Então vocês estão vendo Essa ideia Da ferramenta Baseada nos dados Né Modelos que a gente Não entende Para concluir Né Então imagina Um cenário De nem Mediante De recognition Vocês já viram Falar nisso? Imagina Que eu tenho Um texto Na área de saúde Por exemplo E eu quero Que uma máquina Reconheça Para mim Nesse texto Que eles são sintomas Que são doenças Que é diagnóstico Isso é muito usado Em prontuário Por exemplo Tá Não sei Se vai dar tempo A gente vê isso Mas nessas palestras Em paralelo Vocês vão ver isso Quem quiser Existe uma representação Que a gente faz Que é derivada De uma rede neural Que é essa aí Que vocês estão vendo Em Bedricks Alguém consegue Dizer o que tem ali? A menos que seja É o TENC lá Do Matrix Não vai conseguir Interpretar Então Hoje em dia Se usa muito A ideia De você mapear Coisas Para ontologias O que são ontologias? A gente também Vai falar um pouco Mais sobre isso Mas são técnicas Formais De você representar O que você conhece E para que você faz isso? Por exemplo Aqui Aqui tem uma ontologia Esse bioportal Por exemplo É um repositório Onde eles estão Biomedical ontology Onde eles estão Concentrando Várias ontologias Na área biomédica Ontologia Não vou entender O que é Mas é uma representação Desse jeito Por exemplo Mitocondrial DNA Repair Certo? Que é uma proteína Eu acho Então Você tem todo um sistema Que vai dizer Ah não Desculpa Não é uma proteína É um processo Né? Então Tem lá em cima Dizendo Isso é um processo Biológico Que envolve O componente celular E aí Aqui tem toda Uma classificação Estruturada Até você entender O que é esse conceito Então por exemplo Hoje em dia É muito comum Que os sistemas Reconheçam coisas Em textos E conectem Ontologias Por quê? Porque as ontologias São formas Como nós Entendemos as coisas Nós representamos As coisas Você pode imaginar Isso não é bem Uma árvore Mas é quase Uma árvore Isso é um grafo Direcionado Mas isso nasceu Das árvores também E Eles tem Hoje em dia Tem centenas De ontologias Milhões De classificações E coisas E na hora Que você liga Nesse sistema Você passa A ligar Todo um sistema Estruturado De conhecimento A gente tem Por exemplo Ontologias Que são muito Usadas Na área De saúde Por exemplo Medical Subject Hidris Onde você Vai tentar Classificar Por exemplo Infarto Do miocárdio Olha uma árvore Infarto Do miocárdio É uma doença Cardiovascular Uma doença Do coração É uma isquemia Do miocárdio E aqui tem Miocárdio Então o que vai Acontecer O sistema Ao interpretar Um texto Ou alguma coisa Vai conectar Nessa ontologia E isso vai Permitir Ligar Um tipo De interpretação Que a máquina Está fazendo A uma semântica Que é acessível Para nós humanos De como a gente Representa as coisas Tá E aí Isso eu não vou Entrar em detalhes Mas isso é como Se fosse um grafo Que a gente conhece É que fazer uma máquina Andar Etc Etc E aí Por exemplo O volume médio É indexado Pelo mesh E a gente tem Sistemas De interoperabilidade Para padrões abertos Para prontuários Para coisas Então agora Mais do que nunca A gente tem Um sistema Massivo De dados E de padrões Que são Modelos semânticos Que a gente consegue Interpretar Então na verdade O desafio Concluindo de uma forma Rápida aqui Tem o digital page Entra aqui Eu não vou entrar em detalhes Mas a conclusão Qual é? A gente vai estudar Daqui para frente A gente vai discutir Bastante Questões ligadas A aprendizagem De máquina E outras técnicas De ciências De dados Também Nessa primeira parte Vai ser A aprendizagem De máquina E eu fiz toda Essa discussão Hoje Para vocês entenderem Que existe um universo Que é muito mais Importante Do que Adquirir O melhor resultado Ou a máxima Eficiência No diagnóstico Então A gente está indo Muito além De pensar Será que o meu algoritmo É o mais Eficiente Isso é importante Mas A gente tem que Começar a discutir O quanto Como é que é Esse ciclo Entre O que se faz Na aprendizagem De máquina E o que a gente faz Na nossa prática Do dia a dia E como é que a gente Conecta Esses dois mundos Tá certo? Beleza gente? Então obrigado E na próxima aula Lembrando A nossa aula Vai ser Na medicina Tá?